Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Na revista TV TV de O Dia, Otaviano Costa e seu lado, Elaine. Obra de estrada dará prejuízo a 100 milhões de reais ao estado do Rio. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem seu número 22, a promoção 60 anos de O Dia. E mais, o seu da promoção Mulher Moderna está na página 55 de O Dia. A Raiar Premiado dos Supermercados Guanabara. Sorteio de mais de um milhão de reais em prêmios e um carrão toda semana. Não perca. A Raiar Premiado dos Supermercados Guanabara. Guanabara, tudo por você. Jornal André Amorim começa agora. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... Os preços do Jornal Dia é... 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 Os preços do Jornal Dia... Os preços do Jornal Dia... Os preços do Jornal Dia... Na sessão do ataque... Entre as páginas 44 e 48... Gaúcho marca e ganha a torcida... Finalmente... Ronaldinho desencantou... E o Flamengo brilhou na goleada de 4 a 1... De virada sobre o Atlético Mineiro no Engenhão... Além do golaço do Gaúcho... David que fez dois gols... E Thiago Neves marcaram... Botafogo Vasco e Fluminense... Jogam hoje... E agora... As notícias do site... O Fuxico... Malvino Salvador fala sobre o seu personagem... Em fina estampa... Quinze é filho de Griselda... Ou melhor... Quinze é... Filho de Griselda... Personagem de Lívia Cabral... E foi abandonado por Teodora... Personagem de Carolina Dickman... Malvino Salvador já está se preparando... Para começar a gravar as cenas... De seu novo personagem... Quinze é... Que será filho... Mais velho de Griselda... Vivido por Lívia Cabral... Em fina estampa da Globo... O novo trabalho... Será inovador para o ator... Que julga nunca ter vivido algo... Como este novo desafio... Antes... É um personagem... Diferente de todos... Que eu já fiz em novela... O Quinze é... Vai passar por alguns conflitos... Contundentes... Ele tem um filhinho de 4 anos... E a relação dele com o filho... É maravilhosa... Mas... Vai chegar... O momento em que a esposa Teodora... Carolina Dickman... Que o abandonou... Quando ela percebe... Uma boa oportunidade... De conseguir uma grana... Que a mãe do meu personagem... Ganhou na loteria... Ela é oportunista... Revela o galã... Ele conta... Que ainda não sabe... O que aconteceu com o personagem... No desenrolar da trama... Mas diz... Que está muito feliz com o trabalho... Não sei... Como isso vai ser... Vai se desenrolar no final... Mas sei... Que terão vários conflitos... Interessantes... Na vida do Quinze... Que se envolverá... Com outros personagens... Durante a novela... Que eu não posso adiantar nada... O que posso falar... É que estou muito contente... E feliz... Com andar na carruagem... Filma Estampa... De Agnaldo Silva... Está prevista... Para começar em agosto... No lugar de... Insensato coração... E as primeiras cenas... Já começaram a ser gravadas... Em várias regiões do Rio de Janeiro... O Fuxico... O site que é referência... Sobre o famoso... Notícias apoiadas... Sempre em primeira mão... www.ofuxico.com.br... www.ofuxico.com.br... Siga... Arroba... Ofuxico... Underline... Oficial... No Twitter... Ou então... Seja fã de Ofuxico... No Facebook... É isso aí... E agora... A última... Do Jornal André Amorim... E a última... Do Jornal André Amorim... Jornal cheio de notícias... Até o fim... Emerson Fittipaldi... Se emociona... Ao dublar personagem... Em Carlos II... Ex-piloto... Estreia nos cinemas... No filme de animação... Da Disney... Emerson Fittipaldi... Faz sua estreia... Nas telonas... Com o lançamento... Do filme... Carros II... No qual... Dudam os personagens... Que na aviação... Para toda a América Latina... Recebe-se o nome... Em forma de homenagem... Dos estúdios Disney... Ao ex-piloto brasileiro... Foi muito bacana... Fazer esse trabalho... Achei difícil... Apenas na hora... De acompanhar a dublagem... Com a fala dos desenhos... Mas é meu no mundo... Fiquei totalmente... A vontade com a história... Diz o ex-piloto... A Ofuxico... Na animação... O personagem principal... Viaja pelo mundo... Competindo em uma corrida... Que tem o Japão... A Itália... E a Inglaterra... Como cenário... O que deixou a Aireção... Bastante saudoso... Já que era mais do que recorrente... Em sua vida... Situações como essa... Na época em que era... Piloto da Fórmula 1... Esse sem dúvidas... O filme... Esse é... Sem dúvidas... O filme da minha vida... Senti muitas saudades... Me emocionei em várias partes... Confesso... Muito bem... Muito obrigado pela acompanha e pela audiência... O Jornal da Manhã... Em edição... 1645... De hoje... Domingo... Dia... 26... De... Junho de 2011... Fica por aqui... Um super beijo para vocês... Um forte abraço... E até amanhã... Se Deus quiser... Tchau pessoal... A gente se vê por aqui... Melhor dia... Da tua vida... Abençada... Abençada... A cobertura... A gente está contigo... Assim é... Ah papai... Fui... Domingo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL